Leandro, bom dia, o Botafogo tem um jogo importante, tem uma ausência na Zaca, você vem atuando como titular, acabou perdendo essa condição, vê que talvez chegou a hora de voltar, chegou a hora de aproveitar a oportunidade e voltar a ser titular do Botafogo. Bom dia, estamos preparados para isso, venho treinando forte, perdi a vaga realmente para o Didi, que vem atuando muito bem e merecido, mas agora com a suspensão do Luizão, sobrou uma vaga para mim e para o Plínio, e o professor vai optar, ou por mim ou por ele, para ver quem está melhor ali para poder complementar essa saída do Luizão. E num confronto que não é tão fácil, né, o Criciúma está na zona de rebaixamento, mas vem numa situação muito incômoda, né, precisa reverter isso, eu acho que o Botafogo sabe muito bem disso, né, os principais tropeços, principalmente lá no Comecinho, o Botafogo tinha se passado por uma situação semelhante a essa que está vivendo o Criciúma, como é que vocês estão encarando esse duelo aí, Leandro? É complicado, a gente sabe que o jogo lá vai ser muito difícil, mesmo porque, eu sei que eu vou te falar, eles estão lá embaixo, estão perdendo jogos, estão difíceis de ganhar com o jogo, e vão vir com tudo para cima da gente, ainda mais agora pela saída do treinador. E a gente tem que manter o foco, manter o foco, não desanimar, porque a gente não perdeu, tem quatro jogos que a gente não perde, tem que manter essa média aí, e buscar o resultado positivo fora de casa, contra eles, para a gente manter no topo da tabela. Leandro, muito se fala sobre quatro zagueiro ou zagueiro, jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, a gente que acompanha a sua carreira, você já trouxe os dois lados em várias ocasiões, em vários times também, né, você acha que ainda existe isso, você ainda tem alguma dificuldade em alguns lados do campo, você prefere jogar mais do lado esquerdo, mais do lado direito, ou por você tanto faz? Não, a gente, eu acabei de falar, a gente trabalha para isso nos treinamentos, né, eu estava aqui, acostumado a jogar pelo lado esquerdo, mas o dia que eu vejo a semana, treinei pelo lado direito, para poder, eventualmente, jogar pelo lado direito e ver, no lugar da ilusão, mas isso o treinador que vai decidir. Amaro, a gente vem acompanhando há bastante tempo, nesse processo aí, de implementação de uma filosofia de trabalho nova, o Emerson Maria falando muito da questão da oscilação do time, sobretudo no segundo tempo, né, não consegue repetir, às vezes, o que foi feito no primeiro tempo. Você ficou algumas partidas agora fora, mas que é titular em vários jogos também, junto com o Emerson, o que acontece? Existe uma situação que vocês já conseguiram detectar, que faz com que, às vezes, não consiga repetir no segundo tempo a mesma coisa do primeiro, qual que é o caminho também para solucionar? Então, a gente até conversou mesmo isso no vestiário, depois do jogo, dentro de campo ali também hoje, e a gente também está procurando entender o que está acontecendo, porque no segundo tempo, está uma quebrada no nosso jogo, e isso não pode acontecer, né, para a gente manter um jogo vitorioso, a gente tem que manter essa pegada dos dois tempos. E nessa nova filosofia do Emerson, eu também, inclusive, até cito até o próprio Darwin mesmo, que é que tem que sair pegando com os pés, que é que o time sai jogando, que é que valoriza a força de bola. No começo do trabalho mesmo, isso era até um pouco em demasia, a bola rodava muito entre vocês lá atrás, e não criava, não saía, e depois ele foi acelerando no meio campo, e essa transição começou a acontecer. Como você vê essa nova fase, como você vê essa nova fase, de ter a posse de bola, de trocar aí com o seu companheiro de zaga, de sair jogando, como que vocês estão se preparando para isso, e se isso também vai se asseminar ao seu sistema de jogo, como que você vê essa situação? Então, no começo foi difícil, né, no começo foi difícil, mas ele cumprimentou esse tipo de jogo para a gente, e é melhor a gente sair jogando ali, porque para os volantes, que nem você acabou de falar, os volantes, os meias, aí eles recebem uma bola limpa da gente ali, para poder passar para a parte ofensiva e criar as jogadas. Porque se for só chutar um para frente, chutar um para frente, aí tem uma hora que não sai, bate-rebate, bola a bola, não tem aquele trabalho bonito, aquele jogo, para a gente chegar no outro escala. Amaro, na coletiva pós-jogo, né, da terça-feira, o Emerson chegou aqui, e aí ele disse que o jogo acabou em empate, não por força de vontade, óbvio, a gente também viu isso, né, mas sim por incapacidade, ele quis dizer que havia algumas limitações que impediam que o resultado fosse favorável. Vocês entendem assim também? Sim, sim. Inclusive, acabei de falar, essa baixa de rendimento no segundo tempo, e eu acho também um pouco de falta de experiência nossa, porque no final do jogo ali, o jogo acabamos já, a gente tinha que segurar o máximo, e não poderia tomar aquele gol. Leandro, outra situação que a gente também percebe no time, não cai fisicamente, quebra estrutura, o time não consegue continuar fazendo a transição, continuar dominando o jogo, ou propondo o jogo, principalmente no segundo tempo. O Botafogo de dominador, ele passa a ser dominado no segundo tempo, porque de propor o jogo, de fazer a proposta do jogo, ele passa a correr atrás do adversário. Entre vocês, vocês percebem isso também? Que de repente, vocês tinham posse de coro, vocês propunham jogadas, e de repente tem que correr atrás. Lógico, como eu falei fisicamente, a gente não percebe, mas desgasta também, porque destruir desgasta mais do que você construir. Isso também é conversado com vocês dentro do Thiago? Sim, sim, a gente se cobra também, a gente se cobra muito, entre nós jogadores, porque, bom, a gente dentro de casa, fazendo um grande papel no primeiro tempo, aí de repente volta para o segundo, com a bunda lá atrás, os caras pressionando, a gente não conseguindo jogar, a gente tem que mudar de alguma forma para isso não acontecer mais. Isso parte do banco ou não? Parte do banco. Do grupo banco, esse recuo, ela vem do banco ou acontece naturalmente? Não, acontece naturalmente, não vem do banco. E para fechar, você falou assim que essa semana se terminou um pouco mais lá direito, foi uma proposta sua ou foi pedido para você treinar ali? Não, foi pedido para mim treinar ali, para ter uma possibilidade de estar jogando no lugar do Luizão.